As Mulheres Amizade é só fumaça Se relembra os auros tempos Fazem pouco e acham graça E se arranja um novo amor Quando vem a madrugada Dizem logo que esse amor É romance de calçada Palhaço É um palhaço todo homem Que não sabe envelhecer Que não sabe impor silêncio Ao maldito coração Que acredita na mentira Que perdoa a traição Palhaço É um palhaço todo homem Que se entrega ao desespero E não consegue compreender Que o passado já morreu Todo homem que não sabe Que no amor envelheceu Nesta vida é um palhaço É um palhaço como eu Palhaço É um palhaço todo homem Que se entrega ao desespero E não consegue compreender E não consegue compreender Que o passado já morreu Todo homem que não sabe Que no amor envelheceu Nesta vida é um palhaço É um palhaço Como eu Tango, bandoneões, uma guitarra que chegue Num ritmo de amor desesperado Um cabaré que fecha suas portas Uma rua de amor e de pecado Um guarda que vigia numa esquina Um casal que anda à procura de um hotel Um resto de melodia Um resto de melodia e um assubiu Uma saudade imortal Carlos Gardel Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava da tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás tão bem Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava da tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás tão bem Carlos Gardel Antigamente nos meus tempos de aventura Quando eu voltava do trabalho Quando eu voltava do trabalho para o lar Para o mundo abençoar o meu lar Um estrangeiro na fronteira desse bar Mas bebi outro pagava e eu partia Para o mundo abençoado do meu lar Hoje faço deste bar Hoje faço deste bar a sucursal Do meu lar que atualmente não existe Tenho minha história pra contar Uma história que é igual a amarga e triste Sou apenas uma sombra que mergulha No oceano de viver do seu passado Faço parte dessa estranha confraria Do vermute, do conhaque, do traçado Mas se passa pela rua algum amigo Em cuja porta a desgraça não bateu Grito que entre neste bar Beba comigo Pois e quem paga sou eu Hoje faço deste bar a sucursal Do meu lar que atualmente não existe Tenho minha história pra contar Uma história que é igual a amarga e triste Sou apenas uma sombra que mergulha No oceano de viver do seu passado Faço parte dessa estranha confraria Do vermute, do conhaque, do traçado Mas se passa pela rua algum amigo Em cuja porta a desgraça não bateu Grito que entre neste bar Beba comigo Hoje quem paga sou eu Correntes, três, quatro, oito Quem sobe ao segundo andar Sem porteiros, sem vizinhos Só o amor vai encontrar Há um ambiente calmo Nesse quarto sedutor Um telefone que avisa Uma vitrola que chora Velhos tangos e canções E um gato de porcelana Mundo assiste ao nosso amor E tudo a meia-luz Para brindar o amor A meia-luz os beijos A meia-luz nós dois E tudo a meia-luz Crepúsculo interior São suaves os desejos A meia-luz do amor 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 Corrientes 3, 4, 8 Quem sobe ao segundo andar Sem porteiros, sem vizinhos Só o amor vai encontrar Há um ambiente calmo Nesse quarto sedutor Um telefone que avisa Uma vitrola que chora Velhos tangos e canções E um gato de porcelana Mundo assiste ao nosso amor E tudo a meia-luz Para brindar o amor A meia-luz os beijos A meia-luz nós dois E tudo a meia-luz Crepúsculo interior São suaves os desejos A meia-luz do amor Quantos vivem disfarçados Ocultando em seu calvário Se esforçando por sorrir Este mundo é um cenário De um teatro variado Com seus dramas de afligio Você teve a fortuna E de ouro foi seu berço Tendo o mundo a seus pés A beleza que encanta Faz dos homens seus escravos E lhe julgam uma santa Sem saber quem você é E sempre é carnaval Vão caindo serpentinas Umas grossas e outras finas Que nos vem atordoar E quando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval E vivo carnaval Você vive adorada Eterna mascarada Que oculta todo o mal E quando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval Que oculta todo o mal E sempre é carnaval Vão caindo serpentinas Umas grossas e outras finas Que nos vem atordoar E quando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval E vive o carnaval Você vive adorada Eterna mascarada Que oculta todo o mal E quando em seu disfarce Iludindo toda a gente Em sua face de inocente Todo ano é carnaval Tango, meu tango triste Quantas vezes aqui nesta calçada Choramos juntos Meu tango triste Como rivais disputando a bem amada Tango, meu tango triste Fora de moda Desprezado como eu Meu companheiro de boemia A noite sobre ti Também desceu O último tango De minha vida Os velhos sonhos Quero sonhar Sonhos de amor Último tango Sonhos que nunca Hão de voltar Último tango Ao teu compasso É longa noite Do meu fracasso Último tango Meu bom parceiro Serás eternamente Meu companheiro Tango, meu tango triste Quantas vezes aqui nesta calçada Choramos juntos Meu tango triste Como rivais Disputando a bem amada Tango, meu tango triste Fora de moda Desprezado como eu Meu companheiro de boemia A noite sobre ti Também desceu Último tango Ao teu compasso É longa noite Do meu fracasso Último tango Meu bom parceiro Serás eternamente Meu companheiro Estação da luz Depois da meia-noite Uma tragédia Em cada rosto Refletida Passam vidas Pelas ruas Passam lágrimas No silêncio Da cidade Atormecida Estação da luz Depois da meia-noite Mas de repente Mas de repente eu me lembro Que em meus braços Deu-me o seu beijo De primeiro amor Depois da meia-noite Depois a vida caminhou Fracasso Quem é-noite Quem é-noite Quem é-se de onde Vês mulher estranha Onde foi que eu te vi Onde me viste Quem te ensinou meu nome Quem te disse Que houve alegria no meu rosto Agora triste Mas de repente eu me lembro Que em meus braços Deu-me o seu beijo De primeiro amor Depois a vida Caminhou Fracasso O bem e o velho tempo O professor Estação da luz Depois da meia-noite Uma tragédia Em cada rosto Refletida Dois estranhos Que se afastam A chuva cai No silêncio Da cidade adormecida Jogo no pano Jogo Feito Vermelho 27 Ah Esse homem Que hoje passa Maltrapilho Fracassado No seu traje Furta cor Um dia Já foi homem Teve amigos Teve amores Mas nunca teve amor Soberano Soberano Da roleta e da campista Foi sua majestade O jogador Vermelho 27 Seu dinheiro Mil mulheres Conquistou Vermelho 27 Seu dinheiro Tanta gente alimentou Um rio de champanhe Sorrindo Sorrindo derramou E a sua mocidade Em fichas Transformou Jogo no pano Jogo Feito Vermelho 27 Vermelho 27 Quando a sorte Caprichoso abandonou Vermelho 27 Cada amigo Num estranho Se tornou Os ossos Do banquete Aos cães Ele atirou A vida honra Tudo Num lance Ele arriscou Jogo 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 Feito Preto 17 Deu Preto 17 Nenhum cão Entre os amigos Encontrou Vermelho 27 Quando a sorte Caprichoso Abandonou Vermelho 27 Cada amigo Num estranho Se tornou Os ossos Do banquete Aos cães Ele atirou A vida Honra Tudo Num lance Ele arriscou Jogo Jogo Feito Preto 17 Deu Preto 17 Nenhum cão Entre os amigos Encontrou Amigo eu venho debruçar-me no teu ombro Para fazer a confissão Do meu fracasso Para dizer que este covarde não tem força de voltar contra o seu peito O próprio braço Amigo eu venho não em busca de um conselho Nem de apoio moral pra minha dor Venho Venho apenas meu irmão Venho apenas meu irmão meu camarada para dizer que roubei o teu amor Quero dizer-te meu irmão meu camarada que lutamos contra tudo ferozmente Que tentamos Que tentamos esmagar os corações Que tentamos esmagar os corações Mas o amor foi bem mais forte infelizmente Um assassino que mata sangue frio Um ladrão que assalta a mão armada Talvez não sintam no peito esse remorso E essa vergonha na face retratada Amigo nunca mais me estenda a mão Que não merece por mim ser apertada Nem essa mulher merece o teu perdão Esquece que existimos camarada Um assassino que mata sangue frio Um ladrão que assalta a mão armada Talvez não sintam no peito esse remorso E essa vergonha na face retratada Amigo nunca mais me estenda a mão Que não merece por mim ser apertada Nem essa mulher merece o teu perdão Esquece que existimos camarada Quando as luzes da ribalta se acendiam Mil mulheres lá no palco apareciam Cada uma de beleza sem igual Porém ao sinal do diretor Imponente num cenário múlti-cor Como Deus a surgia de final O maestro se empolgava A plateia delirava E a estrela soberana dominava Cada noite era um sucesso Cada dia um novo amor Que a estrela transformava em sofredor Hoje, hoje Como tantas fracassadas Vive à beira das calçadas Estendendo a sua mão E aquela mesma gente Que aplaudia alegremente Nego um pedaço de pão Pede e chora Relembrando seu passado Tanta glória, tanta fama Seu consolo é saber Que as estrelas lá do céu Também refletem a lama Pede e chora Relembrando seu passado Tanta glória, tanta fama Seu consolo é saber Que as estrelas lá do céu Também refletem na lama Triste, sozinha, desprezada A vida e madrugada Sair de um cabaré Fraca, mostrando que a sorte Destruiu todo o seu porte Sem lhe dar vez Magra, vestida sem aprumo A exibir sem rumo Sua nudez Parecia um quadro sem valor Mostrando sem pudor Seu corpo sem calor Eu que a tudo sempre resisti Ao ver assim fugir Fugir pra não chorar E pensar que alguns anos Foi minha loucura Que levou-me até a traição Sua formuzura Isso que hoje é um cascalho Foi a doce criatura Que me fez sofrer de amor E perdi honra e nobreza Envolvido em tal beleza Me fiz mal e pecador Que fiquei sem um amigo Que vive só e sem fé Que me teve de joelho Sem moral Feito mendigo Quando se foi Nunca sonhei que haveria Perdida, abandonada Como hoje a encontrei Veja se não é pra suicidar-se Que por esse trapo inútil Seja o que sou Fera, vingança, cruel o tempo Que nos faz ver desfeito O que se amou Este encontro me fez tanto mal Que só por me lembrar Me sinto envenenar Esta noite eu me embriago sim Eu bebo até o fim Pra não pensar Eu bebo até o fim Eu bebo até o fim Carmen, abandona a tua tribo Vem por Deus viver comigo Meu amor de perdição Carmen, por tua causa cigana Acompanho a caravana E não sou cigana E não sou cigana E não sou cigana não Buenaditia Que revelando o passado Adivinhando o futuro Vives vendendo ilusão Buenaditia Deixa o teu mundo encantado E vem viver a meu lado Lê somente a minha mão Buenaditia E revelando o passado Adivinhando o futuro Adivinhando o futuro Vives vendendo ilusão Buenaditia Deixa o teu mundo encantado E vem viver a meu lado Lê somente a minha mão E vem viver a minha mão